Ando pelo chão da sala e tudo parece flutuar Eu não quero mais migalhas, não quero mais me revelar E essa sensação não passa, parece que vai me sufocar E essa solidão me abraça, sem pressa de me libertar E não há ninguém aqui pra ler o que há em mim O que há em mim Deito no colchão sem graça, meu corpo parece reclamar A convicção amassa as coisas fora do lugar Minha alma passa fome, sem verso, sem poder rimar Meu amor agora some, adormece, sem saber amar E o choro vem aqui Pra ver meu triste fim Meu triste fim Ah, aqui Pra ver o que há em mim Meu triste fim Ah, 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 ah Amém Aplausos